Aqui vem o Boom Shakalaka! Ele era tão dominante na quadra que acreditava que ainda poderia jogar na NBA, mesmo muitos anos após a sua aposentadoria, e isso quase aconteceu em 1986, quando o Wilton Berlin tinha 49 e quase 50 anos de idade. A temporada regular 85-86 estava quase chegando ao seu fim, e o New Jersey Nets, hoje Brooklyn Nets, estava brigando pela sexta colocação na Conferência Leste. Um de seus principais jogadores, Michael Ray Richardson, havia sido suspenso pela política de drogas da liga, o que abriu uma vaga no elenco para o time de New Jersey Nets assinarem com um novo jogador. Então os Nets prepararam uma oferta para o quase-cinquentão Will Chamberlain, 362.500 dólares para ele jogar as últimas sete partidas da temporada regular, mais os playoffs pela franquia de New Jersey. O próprio Will Chamberlain, por um momento, julgou ser possível essa volta. É uma possibilidade. Eu estou treinando com atletas profissionais o tempo inteiro. Eu sei o que eu e meu corpo podemos fazer. Estou me exercitando todos os dias. Às vezes eu nado, às vezes eu corro, eu faço musculação três ou quatro vezes por semana, eu jogo vôlei e tênis, estou 12 a 15 quilos mais leve do que quando eu jogava. Tudo estava encaminhado para a volta de Will Chamberlain, porém ele acabou decidindo por não aceitar essa oferta do New Jersey Nets. Ele disse que estava parecendo uma manobra publicitária dos Nets, e até uma piada, e que eles sequer tinham perguntado a ele em qual condição física ele estava, nem se ele estava doente, por exemplo. Will também disse que respeitava muito os jogadores da NBA para cair de paraquedas no final de uma temporada, depois de todo o esforço que eles tiveram ao longo de 82 jogos. Mas por último, reiterou que, se ele quisesse mesmo, ele jogaria. E essa é a história da quase volta tardia de Will Chamberlain para a NBA. Obviamente, ele teria se tornado o jogador mais velho a entrar em quadra. Esse título pertence a um cara chamado Nat Hickey, que era um treinador que se autoescalou aos quase 36 anos de idade para jogar duas partidas. Descartando ele, o jogador mais velho a entrar em quadra é Kevin Willis, pelo Dallas Mavericks, com mais de 44 anos de idade. Muito obrigado. Quem assistiu mais esse vídeo, um grande abraço. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho